Can, get, over! Eu amo você em São Paulo! 100% Brasil! Brasil! e esses todos os almoçam! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Senhoras e senhores, Fabiana Almeida Vamos subir São Paulo Vamos decolar Vamos decolar Vamos decolar Vamos decolar Vamos decolar Vamos decolar São Paulo Vamos decolar 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 São Paulo São Paulo São Paulo Vamos decolar Vamos decolar São Paulo Vamos decolar Vamos decolar Vamos decolar